Música Nosso programa de beleza direto do Gilson Polares Exagios em Beleza Hoje não fala só de beleza, mas fala também de solidariedade, não é gente? Exatamente, situação Pois é, nós estamos aqui com a nossa modelo que doou os seus cabelos, cortou e fez uma doação Ela tinha que estava com um cabelo mega longo, um cabelo que estava praticamente na cintura O cabelo bem ondulado, bem cacheado, só que ele estava sem corte nenhum, estava reto, inteiro e super longo E ela tomou essa atitude de fazer a doação, cortou 20 centímetros do cabelo Depois o cabelo não atreveu, devolveu os cachos para ela, porque como ele estava inteiro, ele estava pesado E ela tem um cacho lindo, não é? Ela tem um cacho maravilhoso, um cabelo super bonito Então isso até é uma dica para as cacheadas, para quem tem o cabelo crespo, ondulado ou cacheado Que vale a pena investir num corte definido, justamente para dar definição nesse cacho Para deixar esse cacho mais definido, mais acentuado e bonito, né? E é impressionante como esse corte veio para ficar Eu acho que em função da praticidade, ele rejuvenesce, ele é mais, assim, mais fresh, né? Exatamente, fica leve, né? É, e eu congelizo, fresco As pessoas estão saindo bastante, né? Do cabelo mais liso, das progressivas, dos alisamentos E assumindo o seu cabelo natural também De ficar mais liberta, né? Com certeza De desapego E a Tati acabou de se formar em psicologia, ela tem um nenenzinho de 4 anos Então, assim, para ela é uma facilidade também de vida, né? Não ficar escrava, né? Aquele cabelão gigante, vocês vão ver nas fotos, o cabelo era enorme Até ela fez o cabelo aqui, a maquiagem aqui para a formatura dela E agora repaginou, né? Nova vida E ela acaba nem usando muito o cabelo solto, né, Tati? Sim, a gente acaba usando sempre o cabelo fresco Sempre o cabelo fresco, tem um cabelo tão longo, tão longo que acaba o cabelo Sabe que isso é uma coisa que eu notava no meu Quando ele tava mais longo, eu usava ele muito peso Acabava prendendo muito cabelo, é mais prático E agora não, agora o máximo que eu prendo é aqui em cima e deu E Dani, e tu já tá antecipando algumas tendências com um bom batom vermelho Como faz umas do Dolce, Gabrana? Aham! Esse aí, ele é um pouco mais, puxando para o alaranjado Que também é uma tendência super forte do verão e na pele dela fica lindo, né? E também as sombras, essas coloridas por baixo do preto Eu procurei usar um preto, que é um coringão, né? Um preto fosco Só que esses esfumados coloridos, vermelho, cobre, alaranjados, rosa, pink Por baixo, por trás, como se fosse um fundo do olho dela, vocês vão ver direitinho E tufinhos de cílios, que é super prático E fica muito confortável E fica super confortável no olho E dá uma levantada base Dá uma levantada no olhar E fica super natural, né? Super natural E agora eu consegui uns tufinhos Eu não conhecia, não sei se existe há mais tempo, mas são trios de tufinhos, né? Então é mais fácil de colocar Claro E fica super bacana, assim E é bem prático também Tá tão natural esse cílio Que quando eu tava fazendo o cabelo dela Eu digo, a Dani te colocou cílio, né? Ela disse, ai, não sei Ai, eu quero, Dani! É uma coisa tão natural Vai adorar a mãozinha ainda, Dani! É novidade também, tá? Vocês aqui continuaram com o selo É bem legal Então é isso O que é interessante na Dani A Dani ainda tem uma atendente profissional É essa coisa assim A Dani, ela tá sempre buscando Ela tá sempre Ela tá sempre Sabe pesquisando Mexendo Indo atrás E buscando coisas E na nossa profissão Isso é uma coisa extremamente importante Se não a gente fica Com vontade Com certeza A atendência é isso É um batom tal O cílio tal A cor tal Isso é isso Isso é ser um atendente profissional Quando a gente diz que eles são os melhores A gente não tá brincando, gente Porque quem conhece os bastidores E o dia a dia deles Sabe o quanto eles são empenhados O quanto eles se esforçam Não é? Sem aquele extremismo Não é? A gente respira A nossa profissão, né? Eu acho que isso que é É isso que faz com que a gente Se entregue pra vocês Com tanta confiança Acho que o que a gente faz com amor É O que a gente faz com carinho Com coração Só cresce Só funciona Porque a Dani é uma pessoa A gente é muito parecida realmente Com certeza Trabalha dançando Trabalhamos a dançando junto Porque a gente A gente respira isso A gente come isso Respira, dorme, tudo É o nosso trabalho É sempre Tu tá viajando Tu tá de férias Tu tá passando Tu tá uma semana fora Mas tu tá vendo alguma coisa Tu passa numa vitrine E vê alguma coisa Tu tá sempre em função disso Isso é legal É E a gente encontra eles Bem pertinho de nós Que é aqui na Cabo Strain Filho No Gilson Colares Visagista e beleza Quase esquina Com a Anitta Garibaldi Com o estacionamento Que a gente quer parabenizar Nossa modelo Não é? Que fez um... Que fez essa... Que fez essa doação linda Não é? Uma atitude maravilhosa É isso aí gente Obrigada por hoje Obrigada Karen Obrigada Tati Olá pessoal Meu nome é Raquel Sou mastorapeuta do salão Gilson Colares Visagismo e beleza Estou aqui pra falar um pouco pra vocês Da... Da massagem Principalmente a massagem detox Que ela é uma massagem diferenciada Pelo objetivo dela Que é a perda imediata de peso Eu trabalho com a manta térmica E argila Que argila Ela trabalha na desintoxicação Dos tecidos É mais fácil a penetração dos cremes Se usa-se os cremes termos Ativadores Pra ativar o organismo O que falar pra vocês sobre isso? É... Depende do organismo Tá... É pra se perder até um quilo e meio Numa sessão Mas... Depende de cada metabolismo e organismo Na questão de mulheres Mais idade Ou que estão entrando na menopausa Questão hormonal Pode dificultar um pouco Mas se a pessoa for fiel Uma vez na semana fazendo Aí... O alcance do objetivo Com certeza Será mais eficaz Tá... Pode-se começar perdendo Trezentas gramas Depois almeja novecentas Ou um quilo e meio Já aconteceu de uma cliente Conseguir até dois quilos e meio Em uma única sessão Tá... É isso pessoal Então... Se alguém tiver interesse Estou aqui pra tirar dúvidas Venha conhecer nosso trabalho E agendar um horário conosco no salão Então...